Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem! No episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Fernanda França e o seu livro Do Céu ao Inferno em 15 Minutos com Direito a Retorno. Fernanda França mora no Rio de Janeiro, é formada em Direito, tem 35 anos, é casada e sua escritora favorita é Clarice Linspector. Já o seu livro chamado Do Céu ao Inferno em 15 Minutos com Direito a Retorno, O livro é uma obra que perpassa os gêneros conto e crônica, entrelaça real e fantástico e trata de temas delicados e cotidianos como casamento, depressão e infertilidade sob uma perspectiva sensível e bem-humorada. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro da escritora Fernanda França. Abre aspas. Andar por aí com o peito escancarado pode transformar toques insignificantes em tiros de canhão. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon e você pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Além disso, você também pode adquiri-lo pela editora Aziz da Literatura. Vale ressaltar que a autora tem participação em duas obras coletivas. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba umpedevento. Muito bem! Livro falado, escritura comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para lives literárias. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora! Acesse o Instagram MoniqueMM18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.